O caminho é que se vê E eu piso onde quiser Você está girando melhor Garota na areia onde o mar Chegou a tiranda, acabou de começar E ela é E é praeira Segura bem forte a mão E é praeira Tô lembrando a revolução Tô lembrando a revolução Mas há fronteiras no jardim da razão E na praia é que se vê Na areia é melhor pra deitar Vou dançar uma ciranda pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando melhor Mas você pisa onde quer E você sente melhor Na areia onde o mar Chegou a tiranda, acabou de começar E ela é E é praeira Segura bem forte a mão E é praeira Tô lembrando a revolução Tô lembrando a revolução Mas há fronteiras no jardim da razão Balançando o pé Segurando o pé Arrastando o pé É praeira E na praia é que se vê A areia é melhor pra deitar Vou dançar uma ciranda pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando melhor Você pode pisar onde quer Que você se sente melhor Na areia onde o mar Chegou a ciranda, acabou de começar E ela é E é praeira Segura bem forte a mão E é praeira Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas há fronteiras no jardim da razão Balançando o pé Segurando o pé Arrastando o pé É praeira É praeira É praeira Balançando o pé Segurando o pé Arrastando o pé É praeira É praeira É praeira Balançando o pé Segurando o pé Arrastando o pé É praeira, é praeira, é praeira Tá lançando o pé, segurando o pé, tá cascando o pé É praeira, é praeira, é praeira